Apesar do nosso projeto ser social, as crianças treinam forte, treinam pesado, gostam dos treinamentos e os resultados vêm naturalmente. Primeiro, segundo, terceiro, aí é meio comum, essa pesadinha. A etapa aqui é sempre perfeita. A presença da administração pública aqui em Lucas do Rio Verde, assim como em outras cidades, é excepcional. Tá boa, né? Até agora, foi a primeira bateria, agora vamos ver o que vai sair, né? Tamo aí, né? Só tomou uma queda ali, mas vamos pra cima, né? Não pode desistir, né? O BMX pra mim mudou muito a minha vida, porque eu sempre ficava dentro de casa, só jogando, e minha família sempre reclamava. Aí eu descobri um esporte, né, que é o BMX, e eu achei muito top, daí eu resolvi começar. O BMX pra mim mudou muito a minha vida, porque eu sempre ficava dentro de casa,